O cinema latino-americano está em alta. Além de arrebatar o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2010 com o argentino O Segredo dos Teus Olhos, os filmes da região compõem um festival anual no Brasil. É o FestiLatino, Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que acontece desde 2006 com o objetivo de divulgar e discutir a produção cinematográfica da região. A curadoria, além de ser uma curadoria específica de cinema latino-americano, alguns filmes também têm uma questão política mais importante. O festival mostra que tipo de cinema os latino-americanos estão fazendo e sobre o que eles falam. O que eles falam? Outro correo máis que te acuerdes. Que outro máis? Claro, tenho que enviárselo a 20 pessoas máis. Além de dezenas de filmes, a programação do FestiLatino contou com meses de debates e oficinas sobre cinema, como a do mexicano Flávio González Melo. Em todos os países há um crescimento, em Brasil, em Argentina, em Costa Rica, há um crescimento no número de películas producidas e não se estão exibindo. Não chegam ao público. E quando se exibe, se exibe mal, se exibe em poucas salas, se exibe uma semana ou três dias, como é o caso em México. E novamente essas pantallas são ocupadas pelo cinema norte-americano. A programação é ótima, então eu sempre venho. Desde que comecei a faculdade eu descobri o festival, então sempre, os três anos eu venho, mas a oficina foi a primeira vez que eu participo e está sendo bem legal. Eu acho que tem muita história, acho que é muito criativo, muito criativo. Vai na contramão do que a gente está acostumado a ver, que é o cinema norte-americano, até o francês, que acho que é o que a gente tem mais contato. Vai na contramão de uma história que ainda precisa ser descoberta, conhecida ainda. Nessa edição, o feste latino homenageou o cineasta brasileiro João Batista de Andrade e o argentino Marcelo Pinheiro. São homenageados diretores que, pelo conjunto da sua obra, representam o melhor da produção latino-americana. Um dos temas mais quentes do encontro foi como o cinema está relacionando a identidade local com a regional. Definitivamente existe uma identidade latino-americana que unifica, principalmente, os países da habla hispana. O Brasil está um pouco distante disso, devido à barreira do linguagem, mas eu acho que, primeiro, por o linguagem, depois, por as situações sociais, que são muito similares em todos os países de Latinoamérica. Têm conflitos muito, muito similares. Então, se pode falar de um cinema latino-americano que representa a um país, mas pode falar das situações que estão acontecendo em outros países simultaneamente. E aí E aí Tchau, tchau.